Ximinuto Ela falou que gosta de mim E eu falei que eu amo ela Sua cachorra Sua cadena tu vai mamar na posta do beco Tu vai mamar pros menor da favela Tu vai mamar na botão do peco Tu vai mamar pros menores da favela Vai, toma, vai Vai, toma, saca dela Vai, toma, vai Vai, toma, saca dela Tu vai mamar na botão do peco Tu vai mamar pros menores da favela É os feroz que tá, caralho É o feroz que tá, caralho É mais ou menos assim, hein Ela falou que gosta de mim E eu falei que eu amo ela Sua cachorra, sua cadena Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela Vai toma vai, vai toma saca dela Vai toma vai, vai toma saca dela Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela, é o feroz que tá cara Ela falou que gosta de mim e eu falei que eu amo ela Sua cachorra, sua cadena Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela Vai toma vai, vai toma saca dela, vai toma vai, vai toma saca dela Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela Tu vai mamar na puta do beco, tu vai mamar pros menor da favela, é o feroz que tá cara É o feroz que tá cara, é mais ou menos assim DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Tchau 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 Tchau